E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui galera, a gente tá de novo com o meu módulo, o Autoridade Mod, que chegou na sua versão 3.0 Corrigindo vários dos problemas que existiam nas suas duas primeiras versões, né? Tanto na primeira versão, quanto na segunda versão que eu lancei mais recentemente E principalmente galera, essa versão aqui vai, pelo menos, deixar o seu celular um pouquinho mais rápido E também deixar aí com um melhor desempenho para jogos, um melhor desempenho para bateria Porque foi retrabalhado todo esse perfil de bateria que tinha nas primeiras versões E também foi jogada muita coisa fora das outras duas versões, ok? Essa versão aqui galera, tá mais certinha, tá bem mais montada como um módulo em si E isso daqui galera, trouxe bastante resultado pra gente Só que com isso galera, a gente também teve que fazer alguns sacrifícios Que como vocês podem ver aqui, não apenas o Autoridade Mod, mas também o Autoridade Unlocker vai estar aqui Porque simplesmente o Autoridade Mod perdeu a capacidade de estar desbloqueando o FPS dos jogos Como o PUBG e também o COD, ok? Isso acontece infelizmente por motivos que não sei Porque simplesmente quando eu passava os códigos pra ter o FPS Unlocker do COD e do PUBG Simplesmente ele dava reinício, ficava em bootloop o celular E aí eu optei por fazer dois módulos separados, né? Então a gente agora vai ter o Autoridade Mod Que vão ter aí todos os nossos tweaks Todas as coisas essenciais pro nosso celular ter aquele bom desempenho E o outro mod vai ser aqui o nosso Autoridade Unlocker Para você e aí que quer desbloquear o FPS Tanto no PUBG quanto no COD, ok? Então vai ter essas duas diferençazinhas Inclusive aqui tem os arquivos só pra vocês estarem vendo, né? A gente vai ter agora o nosso Autoridade Mod Que tem aqui todos os tweaks principais E aí a gente vem com o Unlocker do COD e o Unlocker do PUBG Que obviamente não tem todos os níveis de tweaks Mas pelo menos vai ter aqui o FPS Unlocker Então você pode estar atualizando aqui e colocando os dois Como eu fiz aqui no meu Pucufone Como eu fiz aqui com o meu mod 5S Plus E a gente vai ter tanto o Autoridade Mod Quanto aqui também o nosso COD e o PUBG Mobile Lembrando que não dá pra fazer um FPS Unlocker Um desbloqueio de FPS nos jogos como Free Fire Asphalt 9, Low Wide Rift Porque simplesmente isso daí, galera Que a gente tá fazendo com o PUBG e com o COD A gente só tá mudando lá o build próprio Pra aceitar em certos dispositivos Que tem a qualidade máxima desbloqueada, ok? Que no caso do COD seria um S9 E aqui no caso do PUBG seria um OnePlus 8 Pro Que é a base do nosso Autoridade Unlocker Já no Free Fire e outros jogos A gente teria que mandar todo o hardware do nosso dispositivo E isso ainda não é possível por meio dos módulos do Magisk Então a gente ainda não vai ter um Unlocker para o Free Fire E também aí para o Asphalt 9 como por exemplo Mas eu sei que vocês já estão cansados aqui De ouvir todas essas explicações e tudo mais Vamos agora para o nosso perfil de performance, ok? E começando aqui com os nossos jogos Começando com o nosso querido Asphalt 9 No nosso Pocophone F1 Rodando na qualidade ultra e 60 FPS habilitados Vocês podiam ver que na estoque dele Ele pegava ali cerca de 40 a 45 FPS Na nossa média E depois quando a gente atualizou aqui para o nosso Autoridade Mod V3 A gente conseguiu simplesmente pegar os nossos 60 FPS numa boa Obviamente não é em todas as pistas, né? Pelo menos essa pista de testes aqui que eu usei Foi a pista da Itália E com ela a gente conseguiu pegar 60 FPS cravadinhos A todo momento do nosso jogo Também testamos aqui o Free Fire no nosso querido Moto G3 E como vocês podem ver galera Com o cap ali em 30 FPS Que seria a qualidade suave do nosso Moto G3 A gente conseguia pegar na estoque cerca de 20 a 25 FPS na nossa média, né? Vocês podem ver ali que até a máxima chega mais perto dos 30 Só que a gente conseguia ali uma média de mais ou menos 20 a 25 FPS E depois quando a gente atualizou para o nosso Autoridade Mod A gente conseguiu já pegar cerca dos nossos 30 FPS cravadinhos Obviamente a gente ainda ia ter algumas lagadinhas Principalmente quando você carregava o mapa pela primeira vez Então na sua primeira partida você pode sentir aí algumas travadinhas Mas depois na sua segunda partida tudo vai estabilizar Você vai conseguir pegar cerca dos 30 FPS numa boa E aí testando o nosso COD com o nosso Autoridade Unlocker Tanto na nossa modo estoque quanto com o nosso Autoridade Mod Como vocês podem ver aí A gente conseguiu uma qualidade mais ou menos Uma qualidade média, né? Com os 60 FPS habilitados E ele não estava rodando legal na estoque, né? Ainda mais que eu estou utilizando aqui no nosso Moto G5S Plus A Custom Home Fluid OS Que tem o seu processador limitado para 1.8 GHz Então quando a gente ia jogar um joguinho mais pesado como o COD Mesmo no modo multiplayer Ele só pegava ali cerca dos seus 30 FPS E ficava bastante travado E depois quando a gente instalou o nosso Autoridade Mod Junto com o nosso Autoridade Unlocker Para desbloquear o gráfico e todas as outras coisas do nosso COD Mobile A gente conseguiu já rodar ali na casa dos 45 FPS Que já dá uma margem bem grande para a gente jogar Obviamente não é o 60 FPS que a gente esperava Mas pelo menos a gente já consegue jogar ali cerca dos 45 FPS numa boa Então como vocês puderam ver, galera O nosso Autoridade Mod funciona muito bem E obviamente a gente não tem só esses testes de jogos para a gente estar testando A gente também vai ter aí os nossos testes de performance Feitos aí com o nosso CPU Throttling Benchmark Então começando aqui com o nosso Pocophone No Android 11 com a Fluid OS A gente conseguia pegar ali cerca de, na máxima a gente pegava cerca de 208 mil pontos E uma média de 199 mil pontos E depois quando a gente instalou o nosso Autoridade V3 A gente conseguiu uma máxima de 219 mil pontos E uma média de 209 mil pontos Como vocês podem ver, foi um score absurdo até mesmo para o Pocophone As coisas seguem também aumentando no nosso Moto E5S Plus Que como eu disse, nessa custom ROM, na Fluid OS que foi a ROM que eu testei Ela tem o kernel limitado até 1.8 GHz Dos 2.0 GHz que seriam disponíveis no nosso Moto E5S Plus Então a gente vai ter ali uma performance mais ou menos Com uma média de 80 mil pontos E uma máxima de 84 mil pontos Mas depois que a gente instala o nosso Autoridade V3 A gente passa a ter uma máxima de performance na casa dos 92% E depois, na nossa média, passa a ser 86 mil pontos Ok, como vocês podem ver Deu aí um boostzinho de performance para o nosso Moto E5S Plus Ainda tem o nosso teste do Moto G3 Onde a gente conseguiu uma performance também bem aceitável Com ali a nossa máxima sendo de 32 mil Mais ou menos ali 500 para a Stock E 900 para a nossa Autoridade V3 E depois, na nossa média, foi 30 mil na nossa Stock E uma média de 31 mil na nossa Autoridade V3 A nossa mínima também ficou um pouquinho mais estável Com ali sendo 25 mil para a Stock E depois, 27 mil para o nosso Autoridade V3 Com o Trottling ali também quase o mesmo Então como vocês podem ver, galera Tanto no quesito de jogos Quanto em benchmarks O nosso módulo aqui, né O Autoridade Mod, se sai muito bem Essa versão 3.0 ficou muito mais estável E ele tem várias outras adições Vários bugs das versões passadas foram corrigidas E a gente está conseguindo ter uma melhor performance Junto também com uma melhor bateria Porque o 12 dessa versão foi melhorado Então com esse 12 melhor A gente consegue ter uma melhor duração de bateria A gente também tem alguns GNS Blockers Wake Locker Blockers Entre várias outras coisas Que o nosso Autoridade Mod pode fornecer para a gente Tanto no quesito de bateria Quanto, obviamente, no quesito de desempenho Lembrando que para você instalar, galera Você vai precisar de root no seu celular E o root, obviamente, tem que ser por Magisk, ok Sem o root por Magisk Você simplesmente não consegue instalar O módulo do Magisk Então basicamente você vai precisar de root por Magisk Obviamente você pode tentar fazer no root temporário Só que eu não recomendo Por conta de você poder ter boot loop, ok Então eu não recomendo que você faça Só faça aí mesmo se você tem um root completo por Magisk Só você baixar aí na descrição, né Vai estar o link do meu site aqui na descrição Você só vai baixar aí certinho o módulo E também o Unlocker para o jogo que você quiser Como eu disse, não tem um Unlocker para Free Fire Se você quiser utilizar para Free Fire Você só usa o módulo mesmo E se você jogar aí um COD ou então um PUBG Você decide aí por qual módulo você quer utilizar Obviamente você não pode estar utilizando os dois Ao mesmo tempo no seu celular Então se você joga COD e PUBG Escolhe aí um que é a sua prioridade para você estar instalando o Unlocker, ok A gente também vai precisar de outros dois módulos auxiliares Um seria aqui o nosso Unit Injector E o outro o Busebox for Android NDK Os dois galera a gente pode baixar diretamente aqui também pela descrição E principalmente o Busebox Você pode baixar rapidamente pelo próprio Magisk Que ele tem tudo no seu repositório Mas todos os downloads vão estar aqui na descrição E depois que você já tem todas as suas coisinhas baixadas É só você simplesmente sair aqui e abrir o seu Magisk rapidamente E depois que o seu Magisk já está aberto Você só vem aqui diretamente até a sua abinha dos módulos Como vocês podem ver eu já tenho instalado tanto o Unit Injector Quanto o Busebox for Android NDK Se você não tiver nenhum deles instalados É só você vir aqui um Instale a partir do armazenamento E começar a instalar os seus módulos, ok? Eles instalam como qualquer outro tipo de módulo Mas vamos aqui agora para a instalação principal do nosso Autoridade Mod Você só vai vir aqui agora em Instale a partir do armazenamento Você vai procurar agora aonde estão os seus arquivos No meu caso aqui vai estar na seçãozinha de Downloads E aí a gente já procura o nosso módulo, ok? Que no meu caso aqui do Mod 3 A gente vai ter o Autoridade Mod V3 É só a gente selecionar E prontinho, já instalou rapidamente Lembrando que caso você queira instalar um módulo de Unlocker Você pode escolher aí tanto pelo COD quanto pelo PUBG É só você vir aqui e fazer a mesma coisa Instalar aqui a partir do armazenamento E selecionar o caso que você queira, ok? Como por exemplo aqui eu vou querer para o PUBG Ele vai instalar rapidamente o do PUBG E prontinho, já vão ser aqui Tanto o nosso Autoridade Mod Quanto o Autoridade Unlocker já instalados Depois disso é só você vir aqui na abinha do seu Magisk E clicar para reiniciar Para ele aplicar todos os módulos E depois que ele reiniciar Você já está pronto E prontinho galera Depois do nosso celular já reiniciado pela primeira vez Você já pode checar se os seus módulos foram instalados corretamente É só você abrir novamente o seu Magisk Vim aqui até a parte dos nossos módulos E prontinho Já vamos ter aqui tanto o nosso Autoridade Mod O nosso Autoridade Unlocker O nosso Busebox E o nosso Init D Injector Já instalados Trabalhando aqui para a melhor performance E também a melhor bateria do seu celular Basicamente é isso né galera Esse daqui foi o nosso Autoridade Mod Que chegou na sua versão 3.0 Se você gostou Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo Se inscreve no canal aqui embaixo também Para mais vídeos como esse e vários outros Comenta Compartilha Adiciona nesse vídeo aos favoritos Liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo E é nóis galera Valeu e falou Tchau